Autoriza o árbitro, toca na bola a seleção do Chile, começa o primeiro tempo, primeiros 45 minutos de partida para você ligado no Sport TV. É a estreia do Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20, o Chile já desce pelo lado direito. Olha a tentativa do cruzamento, a bola veio para a área, a chance do Chile, dominou, bateu prensada ali, o Cabral chega cortando a defesa brasileira, o Chile insiste. Cabral de novo devido a jogar, o Brasil afasta. O Brasil na pressão nesse fim de primeiro tempo. O levantamento, aqui para o lado direito, está legal aqui o Gerson, dominou, em torno da área, fez a finta, clareou, Gerson, bateu, gol! Marcos Guilherme faz o primeiro do Brasil, 43 minutos de jogo no primeiro tempo, no chute do Gerson, Marcos Guilherme completou. Um para o Brasil, zero para o Chile, a seleção brasileira insistiu, insistiu e chegou no primeiro gol, Edinho. Está muito melhor na partida, né? Agora faltava um pouquinho só, mas de cadenciar um pouco para o jogo e usar justamente o drible, que é a característica principal dos jogadores brasileiros. Driblou, cruzou, tinham dois jogadores dentro da área e o Marcos Guilherme fez o gol importante para o Brasil, já que o Brasil estava bem melhor nesse primeiro tempo. Olha a jogada do Gerson clareando e Marcos Guilherme por lá para fazer o gol brasileiro, um para o Brasil, zero para a seleção do Chile, comemoração do Marcos Guilherme, jogador do Atlético Paranaense. Autoriza o árbitro, toca na bola a seleção brasileira, vamos para os últimos 45 minutos de partida, você ligado no Sport TV. É o Brasil fazendo a sua estreia no sul-americano sub-20. Kennedy já aperta a marcação para cima dele. Olha a boa chegada pela direita. Ela vai saindo por lá, o lateral para a seleção brasileira. Aí o Gerson. Auro com o Gerson. Trouxe o Gerson, faz o cruzamento, toque de cabeça no segundo! Gol! Do Brasil! Marcos Guilherme de novo! No início do segundo tempo, outro passe do Gerson. Marcos Guilherme vai brilhando, dois para o Brasil, zero para o Chile. Não poderia ter começado melhor o segundo tempo para a seleção brasileira, Adinho? Não poderia mesmo, você vê que a modificação do treinador chileno, justamente colocando a equipe mais ofensiva, não deu nem para surtir efeito, porque o Brasil joga com o Gerson, já fez esse passe para o Marcos Guilherme nas costas do lateral e fez esse gol de cabeça, dando agora a maior tranquilidade e complicando mais a situação da equipe chilena. Aí a festa do Marcos Guilherme, jogador do Atlético Paranaense, dois para o Brasil, zero para o Chile, dois gols dele. Olha o Brasil lá tocando bola, na velocidade, ganha, posse de bola, um bom passe para o Gerson, está bem no jogo, ultrapassagem lá, vem cruzamento para o Marcos Guilherme, passou por todo mundo, ninguém chegou. Nathan, olha para a área, faz o levantamento, olha o toque do Brasil, furou ali o Kennedy. Gerson ajeita para o Tales, puxou no pé esquerdo, bateu no cantinho, atrás! E a bola vai saindo! Mais uma boa chegada da seleção brasileira, a conclusão do Tales. Isso tudo ocasionando pelo ritmo que o Brasil está jogando, sempre em velocidade, e em determinado momento da partida, principalmente ganhando o jogo, você poderia cadenciar, jogar com outro ritmo, cadenciar um pouquinho mais e deixar a equipe do Chile correndo. Agora vai ser do Coelho, autorizado, partiu, bateu! Gol do Chile! Coelho, cobrando falta de meninas, 37 do segundo tempo. E agora o jogo vai ficar equilibrado, vai ficar duro para o Brasil, Coelho cobrou muito bem a falta, nenhuma chance para o Marcos. Dois para o Brasil, um para o Chile. Que beleza de cobrança do Coelho, Zé Dinho. A cobrança foi muito boa, mas também foi de muito longe, né? E parece que o Marcos não deu importância necessária, porque aqui a falta precisava. Ele ficou muito no cantinho e não deu o passo suficiente para depois se jogar e pegar na bola. Mas a bola realmente, a falta foi muito bem batida no ângulo, mas só que foi muito longe. Já passamos de 48, apita o árbitro. Fim de jogo, vitória do Brasil. Dois para o Brasil, um para o Chile. O Brasil estreia com vitória no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20. Dois gols de Marcos Guilherme, o nome do jogo para a seleção brasileira. O gol do Chile marcado pelo Cuevas. Estreia com vitória. Estreia com vitória.